Oi, eu sou a Corrigabes, estou aqui para falar sobre o OnCloud Swift, que a Keep Running enviou para a gente. Eu não conhecia a marca Suíça e me surpreendi. Esse é um tênis da categoria amortecimento, mas ele não é tão mole, tão fofo, o que não deixa ele tão pesado quanto os da categoria. Assim, ele pode agradar todos os gêneros, tanto aquele que procura performance, quanto aquele que vai fazer suas rodadas, está um pouquinho mais pesado, para não sentir tanto esse impacto. Fiz vários treinos com ele, o primeiro foi uma rodagem leve, então eu me senti como se pisassem nas nuvens. Nunca pisei nas nuvens, mas foi essa a sensação. Que, aliás, a tecnologia do solado é a Cloud Tech, que Cloud é nuvem em inglês. A sensação é essa, né? Esses tubinhos, esses buraquinhos aqui, ao entrar em contato com o solo, eles deformam e absorvem o impacto. Depois, eles se expandem e te impulsionam para cima, para frente. Eu gostei bastante. A primeira impressão, então, foi dele ser um pouquinho mais seco, por ele não ter tanto amortecimento. Mas, para o meu biotipo, que eu estou um pouco pesada, ele é o ideal. A única observação que eu tenho a fazer, é que eu precisei adquirir um número maior. Porque, meu pé é fino e é chato, mas eu senti pegar um pouquinho no peito do pé e no calcanhar. Então, eu precisei de um número maior, porque o pé incha, né? Quando você começa a correr. Então, ao adquirir um número maior, foi ideal para mim. Lembrando que isso pode ser individual, de acordo com o pé de cada um. Recomendo esse tênis para rodagens, para meia-maratonas, até maratonas. E, além dele ser muito lindo, adorei o design, já fui na academia, fiz umas blogueiragens. E dá até para passear com ele. Se você nunca riscou a marca on running, recomendo o Cloud Suite, que você vai se surpreender. Muita gratidão ao Keep Running Brasil por ter enviado esse exemplar, que eu amei.